Bom, mostramos os gols, mas agora vamos falar aqui do nosso Clube Atlético Metropolitano de Blumenau que começou, enfim, oficialmente a sua preparação aí para o Campeonato Catarinense. O time, pelo visto, vai lutar contra o tempo aí, porque o campeonato já começa agora nesse mês, né? Que começou hoje, né? Mês de fevereiro. O Emerson Luiz está com a gente para trazer mais informações. Boa tarde, Emerson. Olá, Rodrigo. Boa tarde a você, a todos ligados aqui no Balanço Geral. É verdade, jogador chegando aos poucos no fim de semana e efetivamente marcado para essa segunda-feira o início dos trabalhos do Clube Atlético Metropolitano para o Campeonato Catarinense. Nesse primeiro momento, avaliações clínicas, testes, inclusive, de Covid e a preparação física. Pelo menos três semanas e o mínimo de tempo, e a chuva atrapalha também, para o metrô buscar entrosamento para a estreia no dia 24 de fevereiro, diante do Figueirense. Já dá para dizer, se a gente friamente analisar, que começa atrasado esse trabalho de preparação. Mas fica a nossa expectativa para que o metrô, agora, sob o comando do Paulo Massaro, ex-técnico do time Sub-23 do Santa Cruz de Pernambuco, faça um bom papel de volta à elite. Aliás, estamos aí, por enquanto, no campo das especulações. Mas sabe-se que o time deve sofrer, o grupo, uma mudança em relação à Série B de 60%. Dois jogadores foram negociados com o Criciúma, por intermédio da empresa AS, do ex-jogador André Santos, o volante Vinícius Tissumita, que tem 23 anos, e o lateral esquerdo, Léo Campos, de 28. Mas o metrô não ganha nada nesta negociação. Se for vendido, é claro, um jogador, o Clube Atlético Metropolitano tem direito a 40%. Mas esses atletas foram emprestados pela empresa AS para a disputa do Campeonato Catarinense, no Criciúma, buscando uma valorização. Ainda sobre a comissão técnica, Paulo Massaro deve, em conjunto com a AS, e o próprio Metropolitano, trazer o preparador físico, o preparador de goleiros e o supervisor, que pode ser o Giovanni Nunes. Ele pode retornar ao metrô, o Giovanni, que nesse momento está no Atlético de Ibirama, é o homem forte, era até então o braço direito do empresário Ayres Marquete. Sobre as obras no Estádio da Baixada, esse tempo está atrapalhando demais. E deve confirmar o Metropolitano estreando no Estádio da Ressacada, 24 de fevereiro, contra o Figueirense, na capital, como mandante, e não na Baixada, no Alto Vale. Porque as obras, que vão custar aproximadamente R$ 220 mil para o Metropolitano, não vão ficar prontas as mudanças, não estarão aptas até o próximo dia 24. Joga da Ressacada, só falta bater o martelo, e depois do dia 28 encara o Brusque, no Estádio Augusto Bauer, como visitante, e 7 de março estreia em casa, se der tudo certo, em Ibirama, contra o Joinville. O objetivo do metrô é bem claro, vai montar um time competitivo para brigar, mas principalmente permanecer na elite, na Série A, com outro objetivo também bem cristalino, conseguir a vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro no segundo semestre. Rodrigo, um abraço a você, um abraço a todos, até amanhã.